Alô, tigre Tigre diz pra mim como vou beijar Diz-me, tigre, se beijar é assim Eis meus lábios, eles são Só seus, mas fale já um diz-me que fazer Vem, meu tigre, chegue junto a mim Diz-me, tigre, se me quer assim Sei que você, meu amor, vai querer Mas diz então, diz o que fazer Este é o primeiro amor E sentir que devo fazer Para ter seu calor Diz-me, tigre, como arrepiar Tigre, tigre, quero a peça Toda esta vida eu darei a você Mas diz-me, tigre, o direi Tigre, o meu tigre Tigre, o meu tigre Tigre, 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 tigre Tigre, 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 t